Muitíssimos amigos e amigas, seguidores do canal Relíquias Históricas, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal, onde eu trago para vocês aqui moedas de R$ 1,00, especificamente moeda do ano de 2022. Teve de tão especial nessa moeda de R$ 1,00 do ano de 2022. Eu vou mostrar para vocês, tem moedas aí valendo mais de R$ 1.000,00. Mas já é uma das novas queridinhas dos colecionadores, pessoal que coleciona moeda com alguma alteração, com algum defeito, com alguma avaria, com defeito raro, defeitos de fabricação. Sempre alguém perguntando, minha moeda com defeito vale quanto? Então a gente está sempre aí mostrando através dos catálogos esses defeitos. Então eu trabalho com dois catálogos, que saiu esse ano do mestre Gil Gomes, 2023, moedas com erros, e a gente não mostra só moeda do real. Desde o Cruzeiro de 1942 até 2022, é a terceira edição. O catálogo está sensacional, recomendo para todos vocês. O catálogo da Numismática Vieira, que saiu agora, por último, finalzinho de julho, vigésima edição a 2023-2024, pessoal. Esses dois catálogos completam. Tem qualquer estante de pessoas que colecionam, ou você que está começando a fazer um canal no YouTube, que mostrou as moedas para a gente. Então é muito importante esses dois catálogos desse ano. 2022, que já vale mais de mil reais. Estarei mostrando isso para vocês. Moeda que saiu de um ano especial. 2022 foi o ano do bicentenário da independência. Embora que, infelizmente, não saíram as moedas circulantes de 2022. Também, isso aqui foi dois presentes que eu ganhei do meu amigo Fabiano, lá de Minas Gerais. O Banco Central do Brasil. Deixa eu tirar aqui. Está aqui a moeda de cinco reais de prata. Está vendendo a cápsula, dentro desse estojo maravilhoso aqui. Moeda de cinco reais de prata de 2022. Banco Central do Brasil. Está vendendo um estojozinho bacana aí. Então vamos voltar aqui para a moeda circulada aí de 2022. E agora a gente vai mostrar os detalhes, os valores sobre essa moeda de 2022 de um real. A sensação do momento no colecionismo são moedas de algum tipo de defeito raro. Defeito de fabricação, erro da casa da moeda do Banco Central do Brasil. Ou seja, o catálogo de erro do mestre Gil Gomes, que é um catálogo sensacional aí, no momento. Uma coisa importante, a quantidade de tiragem das moedas. Erros incríveis que você nem imagina. Valores sensacionais, surreais dessas moedas. Moeda de um real de 2022 valendo mais de mil reais. Ok? Inscrito no canal ainda. Sai de cima desse muro. Cuida do convento. Pode jogar para lugares tenebrosos. Se não, já vem cá para o canal Relíquias Históricas. Vem para fazer parte dessa família de mais de 170 mil inscritos. Por falar em 170 mil inscritos. Meu, muito obrigado a todos vocês. Sou muito grato a todos vocês que fazem parte dessa família aí. Tá bom? Fica aí meu convite também para seguir em todas as redes sociais. O dia a gente coloca vídeo de manhã, à tarde, à noite. Às vezes de madrugada a gente coloca vídeo também, quando dá para colocar. As playlists do canal. Playlists do canal onde a gente coloca moedas por tema. Inclusive, eu tenho uma playlist só de moedas com defeito. Baseado no catálogo do mestre Edil Gomes. E tem uma outra playlist do catálogo Vieira 2019. Que são playlists já com vídeos com valores corrigidos, atualizados. Pelo último catálogo aí de última geração. Que tem mais de novo e recente na numismática brasileira. Que é o catálogo Vieira. Abaixo do vídeo, também na descrição, eu deixo três links de vídeos recomendados por mim. Três vídeos sensacionais. E um deles, como limpar moedas. Todo dia tem gente perguntando, é como limpar moedas. Então, para ficar fácil de encontrar. Porque eu tenho mais de 3.500 vídeos. E fica difícil você achar um vídeo no meio de 3.500 vídeos. Então, eu dividi em playlists. Qualquer vídeo que você quiser ver. Moeda de prata. Porque tem playlist só de moeda de prata. Moeda de bronze lá do Império. X-Rest. Você pode entrar diretamente. Moeda americana, então. Todo dia tem gente perguntando sobre moeda americana. E não sabe que, se entrar no canal. De vez em quando, vai estar aqui eu apresentando. Criei uma playlist exclusiva com 40 vídeos só de moedas americanas. É só ir lá. Você vai saber tudo. Aprender tudo sobre moeda americana. Certo? Aqui, para esses valores. Moedas de 1 real. 2022. A gente vai mostrar também algumas moedas para vocês. Que eu gosto de estar ensinando. E ter uma base para mostrar para vocês. Para todo mundo entender direitinho. Mas a gente chama aqui de escola da numismática. Então, já para... A gente tem esse apelido aí. Professor José. Escola da numismática. Então, a gente tem que fazer juiz a isso. E fazer vídeos cada vez mais. Não digo perfeitos. Mas com uma grande quantidade de informação. De forma precisa, clara e objetiva. Vem comigo. Vocês têm que pegar uma moeda. E... Qualquer moeda que vocês receberem. Primeiro, você tem que dar uma olhadinha. Conferir. É isso aqui. Ver se ela é reverso invertido ou reverso horizontal. Então, essa moeda aqui é reverso normal. Você girou na vertical. A FIJ está para cima. Então, é uma moedinha perfeita. Eu não tenho a de 2022. Mas eu vou mostrar uma outra moeda que é reverso horizontal de R$1. E outra que é reverso dividido para... Eu gosto de mostrar. Tem tempo para mostrar. Vamos mostrar para vocês ficarem bem antenados. Eu gosto de mostrar tudo com a maior clareza possível. Então, pegar duas moedas, eu vou botar aqui. Tá? Então, veja essa moeda aqui. Deixa eu ver. Reverso horizontal. Tá vendo? Ó. Vou girar bem devagarzinho, sem parar o vídeo. Ó. Reverso horizontal. Essa aqui... Essa aqui, ó. Reverso invertido. Tá? Então, eu vou girar as duas normais, ó. Ó. A normal de 2022 é essa aqui, ó. Ó. Então, essa aqui é normal. Essa aqui, se você tiver a moeda girou assim, a reverso invertido, você não bota mais para sair para a rua. Separa essas moedas, tá? Reverso invertido e reverso horizontal. Também como base é de 2022. Que é a moeda mais nova e já foi encontrada a reverso invertido e reverso horizontal. Então, eu vou mostrar os valores dessa moeda aqui. Esse ano, ele veio com uma novidade. Ele mostra aqui as moedas. Por exemplo, todas de R$1,98, né? Até 2023 aqui. Valores de MBC, Soberba e Flor de Cunho. Mas, moeda reverso horizontal, reverso invertido. Ele mostra em outras páginas. Por exemplo, aqui, ó. Erros clássicos. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, ó. Vem mais para trás. Erros clássicos. Moeda de centavo, cinco centavos, dez centavos até chegar a um real. Cinquenta centavos. Vamos na moeda de um real. É um real. Um real, dois mil e vinte e dois. O reverso horizontal vale sessenta reais. Show em BC, noventa Soberba, cento e dez, uma flor de cunho. Dois mil e vinte e dois. Dois mil e vinte e dois. Reverso invertido. Cem reais. Uma MBC, cento e cinquenta reais. Uma Soberba, duzentos reais, uma flor de cunho. Então, a moeda ainda não deu para envelhecer. Então, a maioria das moedas de dois mil e vinte e dois. Elas estão, né? Muitas ainda, flor de cunho no sachê. E muitas ainda aí, a grande maioria está soberba. Noventa e cento e cinquenta reais. Isso, reverso horizontal e reverso invertido. O mestre Gil Gomes também, o que acontece? Está aqui, ó. Dois mil e vinte e dois, cento e vinte reais. Reverso invertido aqui, a dois mil e vinte e dois, duzentos reais também. Então, bate os valores. Esse aí, a dois mil e vinte e dois, passando de mil reais, mil e cem reais. A moeda rotacionada, o bonezão de dois mil e vinte e dois. Essas moedas já rotacionadas. Veja bem, agora eu vou fazer uma outra explicação para vocês. Elas têm três níveis. Nível um, dois e três. Nível um, a rotação vai entre cinco e quinze por cento. Nível dois, de dezesseis a quarenta por cento. E nível três, acima de quarenta por cento. Então, essa aqui é a moeda, ó. Está acima de quarenta por cento. É nível três, essas moedas. Então, ó. Mil e cem reais. Nível três, moedas, ó. Ó, está vendo? Acima de quarenta por cento. Deixa eu explicar bem para vocês, para vocês entenderem direito. De dezesseis a quarenta por cento, tá? Nível um, mais na pontinha, de cinco a quinze por cento. De mais um vídeo exclusivo da moeda de dois mil e vinte e dois de um real. Moedas rotacionadas, bonezão, moedas reverso horizontal, reverso invertido. Tiragem de cento e cinquenta e cinco milhões e duzentas mil peças. Tiragem muito alta para um real. Obrigado a todos pela atenção. Forte abraço. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau. Tchau.